ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Estudo mostra que quase todos os casos de estupros de vulneráveis são cometidos por familiares das vítimas. Operação Raio, duas pessoas são presas e um traficante morto em troca de tiros com a polícia. A ação foi em combate ao tráfico de drogas no centro e no Viver Melhor. Quem mora aqui convive diariamente com medo e insegurança. Exército detém 10 pessoas supostamente envolvidas na exploração de garimpos ilegais no sul do Amazonas. No esporte, Nacional Futebol Clube faz seletiva para formar times que vão representar o Brasil em Portugal. Produtos feitos à base de frutos e árvores da floresta por meio do IMPA podem ganhar o mundo. E hoje é dia da árvore. Nossos repórteres vão ao Museu da Amazônia, onde está a maior árvore da floresta amazônica. Eu sou Mariana Rocha e o Jornal em Tempo deste sábado está no ar. Olá, muito boa noite para você. Casos de estupro de vulnerável têm crescido aqui no Amazonas. Os agressores ainda são, na maioria das vezes, familiares ou pessoas de confiança da vítima. E o que é pior, se tornam cada vez mais comuns casos em que as mães são coniventes com essas agressões. O perigo está, muitas vezes, dentro de casa. Crianças são deixadas à própria sorte, sob a responsabilidade de pessoas vis e maliciosas. Um estudo realizado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados revela dados estarrecedores. 96% dos casos de estupro de menores de 14 anos foram causados por abusadores que compartilham laços sanguíneos ou que são de confiança da família da vítima. Casos ocultos, que destroem a vida de milhares de crianças em todo o país. Um dos casos mais recentes que deu entrada aqui na Delegacia Especializada na Proteção e Defesa da Criança e do Adolescente foi o de uma garota de 16 anos que era estuprada desde os 5 anos de idade. O agressor, o próprio padrasto, que fazia isso ameaçando a garota e escondido da família. Nesse tipo de caso, a identidade do suspeito não é revelada para preservar o sigilo da vítima. Na apresentação, o agressor agiu com frieza e negou todas as acusações. Bom, há cerca de seis meses a gente já está nessa investigação. Esse homem já tem uma condenação por um estupro de vulnerável. Ele é reincidente. A pena dele foi de semiaberto. E agora, esse crime intrafamiliar, que já vem acontecendo um abuso crônico, nas palavras da vítima, desde os 5 anos de idade, ela sofre, infelizmente, com a negligência e a omissão da própria genitora, que sempre se posicionou a favor do companheiro. É comum surgirem casos em que as mães são coniventes com as agressões. A corrente do mal se propaga principalmente por uma dependência financeira da família em relação ao agressor. O crime de estupro de vulnerável é punido na lei brasileira com 8 a 15 anos de cadeia, podendo ser agravado caso a violência chegue a provocar a morte da criança. Na realidade, a legislação vem esclarecer que qualquer tipo de relação sexual, consentido ou não, com menores de 14 anos, é considerado estupro. Então, a ideia de estupro de vulnerável é a vulnerabilidade que uma criança ou que um adolescente até os 14 anos tem, em relação ao seu discernimento. Então, mesmo que se alegue, não, foi consentido, isso não é visto dessa maneira. É considerado realmente um estupro. Ter a coragem de denunciar é o início de uma libertação duradoura. Ser alerta e vigilante com os nossos filhos, um dever diário no seio de uma família. Tem que denunciar. O telefone é o 181. Duas pessoas foram presas com drogas e um criminoso morreu em troca de tiros com a polícia durante a Operação Raio, que aconteceu hoje no centro e também na Zona Norte da capital. A operação teve início no porto da Manaus Moderna, centro de Manaus. Na ação, Cleverton Ferraz, de 25 anos, foi preso com 2 quilos de maconha do tipo skunk. A droga estava em uma embarcação que veio do município de Tefé. Cleverton não informou a polícia para quem a droga seria entregue aqui na capital. A segunda parte da operação aconteceu aqui no Viver Melhor, 2 nos primeiros blocos. Quem mora aqui convive diariamente com medo e insegurança. Segundo os moradores, essa área é dominada pelo tráfico de drogas. Há uns dias nós estamos recebendo aí que as quadras 43 e 44 foram tomadas, os blocos foram tomados por traficantes da área. Em dois apartamentos foram encontradas esta arma caseira, munições e um tablete de maconha do tipo skunk. Luana Tavares dos Santos, de 24 anos, usava entorpecentes no momento em que os policiais realizaram as abordagens. Ela já tinha sido presa pela polícia federal por tentar transportar drogas para outro estado e até mesmo para dentro de um presídio. Durante a operação, traficantes trocaram tiros com a polícia e um deles, ainda não identificado, morreu no local. Dez pessoas foram detidas pelo exército suspeitas de garimpagem ilegal. Elas estão presas em Porto Velho, Rondônia. O exército deteve dez pessoas supostamente envolvidas com a exploração de garimpos ilegais em três áreas da Unidade de Conservação Campos Amazônicos, no sul do estado do Amazonas. Todos foram conduzidos à sede da Polícia Federal, em Rondônia. A ação faz parte da Operação Verde Brasil. Conforme nota da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, foram apreendidos na ação nove celulares, um detector de metais, duas motosserras, um radiomador, uma balança para pesagem e uma espingarda calibre 20, com sete cartuchos. Hoje é dia da árvore e nossos repórteres foram ao Museu da Amazônia, onde encontraram a maior árvore da nossa região. É o que você vê em instantes. O que você vê em instantes?